Tavares, gravações oficial 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 Vai na boca falar E o coração reclama E vai beber Tavares, gravações Vai beber Tavares, gravações Tavares, gravações oficial Tavares, gravações 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 Meu filhote DJ Ives Hoje é a delina de uma caça Alô, grilinho, zonagem, amor Já posei, bota mais um aí, bebê Eita, velho, mas as barrilhas do papai As mulheres que eu tô em cima Vai rebolando um gostosinho pra mim E com o chamado já bolei o fene E o espelhado vai sentar gostoso Senta conosco, vai, toma, cê E já convida que a chuveira vai lançar Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Parecia tempestade, já convida Para cima da metropena, paraíba Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Vai rebolando um gostosinho pra mim E com o chapado já pulei o fene E com o espelhado vai sentar gostoso Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho E ela fez o brotou Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Ela fez o brotou feitinho E daqui morena, safada Ela fez o brotou E daqui morena, safada Cita na vamo, não시죠? Cita na vamo-se, a vamo-se, a vamo-se, a vamo-se Cita na vamo-se, dois, 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 dois E a mão vem da caixa Eu quero o ritinho dos solteiros e da solteira Boa noite, boa noite, boa noite E a mão vem da caixa E pra ficar bonito eu quero ver vocês comigo Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer ficar pertinho de você Seu meio, seu fogo, eu tenho um toque que me deixa louco E joga a mãozinha lá em cima É porque eu não saio da cocarenha de ele Ei, tchê menino E senta, 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 senta E sabe por que que tu me tem É porque tô saio da cocarenha de ele E só vem tá feliz aí Joga a mãozinha lá em cima e não grita com o jabãozinho Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, eu quero mais ficar pertinho de você Você, 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 o seu brilho O seu fogo Eu tenho um toque que me deixa louco Alô, 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 na Paraíba Joga a mãozinha É porque tu senta com carinha de neném Balassando, balassando, balassando E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Jabãozinho da Cachoeira Eu sou de Capilha Grande Sou paraíba, mano de coração Se mora é minha terrinha Quem vai curtir com o jabãozinho aí Joga a mãozinha lá em cima Parecia tempestade Quando o jabãozinho chegou E se quiser saber E pra onde tem putaria Ver a noite, ver a dia Carulão, dar o de som e mesa cheia de nove Eu estou em Itapuró Eu estou na minha paraíba Chama minha mãe Balassando, explodindo E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Quem tem farreira Mantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser Só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar Vocês comigo E se quiser E pra onde tem putaria Ver a noite, ver a dia Carulão, dar o de som e mesa cheia de nove E ver a noite, ver a dia É o jabãozinho Teus parceiros me ligaram E se quiser saber Pra onde Pra onde tem putaria Ver a noite, ver a dia Carulão, dar o de som e mesa cheia de nove E ver a noite, ver a dia Eu estou na minha paraíba Minha irmã Minha irmã Minha irmã Balançou Chama 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 E os parceiros me ligaram Pra jantar Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Do bagaceiro raiz Pra ver lugar é lugar E se quiser saber Pra onde Pra onde Eu vou Pra onde Eu vou Dar o de som e mesa cheia de nove E ver a noite, ver a dia É o jabãozinho Teus parceiros me ligaram E se quiser saber Pra onde Eu vou Dar o de som e mesa cheia de nove Pra onde Dar o de som e mesa cheia de nove E ver a noite, ver a dia Deixa baixinho, deixa baixinho, baixinho, baixinho E ver a noite, ver a dia Carro no balão de som e mesa cheia de nove E ver a noite, ver a dia Dá um gritinho aí que vai dar rola no meu saltinho Cheia, chair, chair E chil' Jean, que aplaude Chantem e aplaude Chantem e aplaude Eu vou tá lá quando a saudade aperta, quando amém E o coração reclama e vai beber, mas chora Só quem tá apaixonado ou quem já se apaixonou faz um coraçãozinho pra mim, bebê Vai rolar uma invasão no palco agora, é isso aí galera Vamos cantar parabéns pra Japãozinho Vem pra você Deixa eu ver Viva a vida Tchau, obrigado, obrigado minha prefeita Eu te pergunto assim, como não amar a minha terra, a minha paraíba? A lua quando brilha fala de amor E do ligado desse chó, sinto seu calor Eu fico do dia acordado, sonho com você E do ligado desse chó, sinto seu prazer E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração E do outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre o sertão E cante outro pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até E chama, chama, safone E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração E do outro dia a gente se vê Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê No outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre o sertão E cante outro pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até E chama, chama, safoneiro Chega pra cabelo com o pau Pãozinho da cachoeira, meu patrão Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida o preço se paga Perdi minha amoreca, sobrou-me o alazão Agora tô desiludado e nada que roleu A pena levei o zero do bom Só restou feito parte e assalado E que eu tô dali pra tentar esquecer Quem aí vai tomar um litro e cachaça Pra lembrar daquela mulher? Levante a mãozinha, homem não sofre, homem bebe Chama, menino Tá lá que já tá terminando e o sol já tá raiando Eu vou a cabeça saindo dela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, o batisteiro levou um susto Passei maluco, na hora que foi correr Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida o preço se paga Perdi minha amoreca, sobrou-me o alazão Agora tô desiludado e nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da amoreca Só sobrou bem o partido e a saudade Que eu tô dali pra tentar esquecer Agora tô desiludado e nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da amoreca Só sobrou bem o partido e a saudade Que eu tô dali pra tentar esquecer Vou virar bonito de trem Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida o preço se paga Perdi minha amoreca, sobrou-me o alazão Agora tô desiludado e nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da amoreca Só sobrou bem o partido e a saudade Que eu tô dali pra tentar esquecer E levou um zero do bom e outro zero da amoreca Bora beber Japãozina Cachoeira É pra se apaixonar tomar cachaça Quem não soa com o moreno sabe que é a mão pra nossa parteira As galega até bem machucas Relaxa Sabe aquele sabão? Me usa Tô igual ele Essa aqui é boa cabeludo Com o parceria da melhor funk A tropa do bruxo A tropa do bruxo Eu tô mal na tropa do bruxo Só me barra ousada que só tem menina astuta Eu tô mal na tropa do bruxo Eu tô mal na tropa do bruxo Aguarda quando tá escuro Fode, fode, fode e não vai colocar tudo Eu vou colocar papo no bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Vai gostar quando tá escuro Fode, fode, fode e não vai colocar tudo Se sobra vem pra verdade Bagulho, que bagulho vai ser de verdade Vai pra foda no mundo, vai O menino maluquinho Chama da barinheira, papai O menino maluco, que bagulho vai ser de verdade Troca bruxo, só tem menino no seu lado Fode, fode, fode e não vai colocar tudo Porque eles gostam que nós não tem peito Eu vou colocar tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Nós gostar quando tá escuro Fode, fode, fode e não vai colocar tudo Eu tô com a barinheira, papai no bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Nós gostar quando tá escuro Fode, fode, fode e não vai colocar tudo Vou levar vocês pra minha base Lá da cachoeira Lá da cachoeira Deixa-me, vindo Pra ser uma santa Alô, alô, Alissandra Chega, prefeito Quem gosta do abaquejado, levante a mãozinha aí Deixa-me, vindo Essa queda do tempo de burro O trabalho é do afato, maleta, pina Alemania, tudo adengosa Essa menina é bonita E sabe que é gostosa Vamos ver se teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então minha rua é assegurar Essa barra quer gostar de você Então minha rua é assegurar Essa barra quer gostar de você Vai, bora, 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 bora E sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Culminando o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu não sou o Nelson, eu não vou ser balançar comigo Chela, chela, chela Só quem tá feliz aí Quem tá tomando uma Levanta em seu copinho Chama, chama Palácio Copinho Hoje é derrubo de cachaça Para, meu teclas Alô, dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar montanha Alô, dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Vai derrubar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e no bucinho Vai derrubar que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Vai derrubar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e no bucinho Essa é a história do carnaval Dos livros e quatro Eu quero andar de Hilux Com o carro da coroa E chama de status O que dizem que usa Alô, dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Alô, dona Maria Vamos sair mais tarde Tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Baixa o som e baixa o banco Vai derrubar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e no bucinho Vai doce na marcha Vai derrubar que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Vai derrubar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e no bucinho Solta da bavela que ela desce Eu tô fazendo Quisinha do ouro Ai, bichinho Minha paraíba Cabinu Que guitarra é essa, meu irmão? Quem aí curte uma bagaceira? Levante o seu copinho Salvador Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Ligue-me o paridão E a corrida e a mulher Salvador, Salvador Quero curtir a vida O ar de namorado Tem o seu raparinho Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Ligue-me o paridão E a corrida e a mulher Salvador, Salvador Quero curtir a vida Tem forró, tem pise Tem curtição Tem limante Tem curua Tem novento Tem as quebringas que não vem Tem forró, tem pise Tem curtição Tem limante Tem curua Tem novento Tem as quebringas que não vem Ligue-me o paridão E a corrida e a mulher Salvador, Salvador Quero curtir a vida Porra de namorado Tem o seu raparinho Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Ligue-me o paridão E a corrida e a mulher Salvador, Salvador Quero curtir a vida Para comigo, para comigo Canto porra Tem forró, tem pise Tem curtição Tem limante Tem curua Tem novento Tem as quebringas que não Tem forró, tem pise Tem curtição Tem limante Tem curua Tem novento Tem forró, tem pise Tem curtição Tem curtição Tem desmante Tem curua Tem novento Tem as quebringas que não vem Tem forró, tem pise Tem curtição Tem desmante Tem curua Tem novento Tem as quebringas que não vem Balançar, balançar Seja bem-vindo Para aí Chão Chão Como é a dancinha, a dancinha Eu não sei dançar Hoje tem Kama Sutri Eu não quero ir embora Hoje tem E vai ter gine de fruta E fumaça na varanda Hoje tem na Curição Chama naquele reggae Naquele reggae Essa privezinha Tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar loucura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra resistar Hoje tem Kama Sutri Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Rastaform Umbaça na varanda O G Tem na Na Ná 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 E elas queriam, elas queriam, fazer loucuras Essa filozinha vai do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na com a camozinha lá em cima, camozinha lá em cima Vamos! Hoje tem calma, sudo e eu não quero ir embora Hoje tem calma, sudo e eu não quero ir embora Hoje tem calma, sudo e eu não quero ir embora Hoje tem calma, sudo e eu não quero ir embora Assaná Aranbo же vem... Da-na-na-na-ra-na-ra-na O que a diga é maçã do rei Não quer e embora o rei... Euدا 말씀드�irei Bobby女 Balazão Cheja maçon Chine Fruto Oma Miga Mia Bile patterns Ch Cupachos Tum-na-ra-na-rara E elas queriam, elas queriam, elas queriam, elas queriam, fazer loucura Nossa primeirinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar fogo Com a rola loucura, já pode se procurar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem camasutra e eu não quero ir embora, hoje tem nada Vai ter rir de fruta e fumaça na laranja, hoje tem nada Hoje tem camasutra e eu não quero ir embora, hoje tem nada Eu vai ter rir de fruta e fumaça na laranja, hoje tem nada Hoje tem camasutra e eu não quero ir embora, hoje tem nada A culpa é sua, Rafaela, Mariela e Brisele Vou levar vocês pra esse posto de gasolina Lá vem de tudo, menos gasolina E de Rolela, Paraíba, parei no posto escuro, na putaria rolando E a movinha tava bimba, descendo até o chão Já pausina tá chorando E de Rolela, em Campinho, parei no posto escuro, na putaria rolando E a movinha muito brilha, descendo até o chão Mulheres, quando o golpe da cabeça vai descendo assim É farrear o posto, é só de pareidão Se acaba o dinheiro É farrear o posto, é só de pareidão Se acaba o dinheiro, eu vou simpar o superdão É farrear o posto, é só de pareidão É farrear o posto, é só de pareidão Bora, bigode! Esse é o porto, mais lindo do Brasil É o porto do Nauru E de Rolela, em Campinho, parei no posto escuro, na putaria rolando E a movinha, tudo doida, descendo até o chão Já pausina cachoeira E de Rolela, em Campinho, parei no posto escuro, na putaria rolando E a galega da Rua Biba, descendo até o chão Mulheres, quando o golpe da cabeça vai descendo É farrear o posto, é só de pareidão É farrear o posto, é só de pareidão Chama, 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 chama É farrear o posto, é só de pareidão Se acaba o dinheiro, eu vou passar o garbão Farrear o posto, é só de pareidão Dão, 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 dão Bí-bá-bí, bí-bá-bí Só quem tá gostando aí dá um bichinho E eu parti pra vibe Atrás da rovinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engraveria a Lurinha E nem os pais dela não sabiam ir A culpa é sua, Bruninha Camilinha Daiane Que botou na TV, casa e camisinha Que botou na TV, casa e camisinha Dia 20, a vela cidade está destacada E eu parti pra vibe Atrás da rovinha E eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a Lurinha E nem os pais dela não sabia ir A culpa é sua Por que você não mudou a galera assim? Ela montou a TV, casa e camisinha Ela montou a TV, casa e camisinha E tivesse que botou na TV, casa e camisinha D Sven, você vai olhar E a boca que tá escrito Ela montou a TV, casa e camisinha E a galera do corpo de bombeiro 73 meninos nesse alfim Batiu o recorde A Paraíba é molaseia, as novinhas tão vendendo Os carreiros tão anotando e já não faz o movimento Colocar menino e um monte de patrocínio Pro DJ chamar caróis do Japão Sua menina é rei e não tem pena não Arrasta a prada, a cor do sol da bola E a mãozinha é rei e não tem pena não Arrasta a barriga do Celti Balassa o Celti Balassa o Celti É pra nós namorar hoje Fazer mais um menino na galera A Paraíba é molaseia, as novinhas tão vendendo Os carreiros tão anotando e já não faz o movimento Colocar menino e um monte de patrocínio Pro DJ chamar caróis pro Japão Os menina é rei e não tem pena não Arrasta a prada, a cor do sol da bola, a cor do Celti E a mãozinha é rei e não tem pena não Arrasta ela pra todo o Celti FRA DO CANTANDEMO KADU KATA U máo Soca 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 Socar cause Me chama na primeira mancha Arregaça, Major E o Japãozinho O mundo da Moura nos parará Hoje tem putaria, hoje tem reloar Chama as amiguinhas, quem gostar Hoje tem putaria, hoje tem reloar E se é gostar de boda não Arraba dessa malvada, se é gostar de boda não E elas querem, elas querem Só carão, vai tomar a noite tua Pau, pás, cá Elas querem, só carão Ela querem, só carão Sem carinha e revolada Vai se papar e pão dessa malvada É só carão É só burrinho na gostela e tapinha no bodeu Hoje tem putaria, hoje tem reloar Chama as amiguinhas, quem gostar? Hoje tem putaria, hoje tem reloar E se é gostar de boda não E se é gostar de boda não Arraba dessa malvada, se é gostar de boda não E elas querem Elas querem, elas querem, só carão Vai tomar a noite tua Elas querem, só carão 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 Sem carinha e revolada Vai se papar e pão dessa malvada É só carão A noite tua Até mais seu dia Até mais seu dia Vai de quando a garra tá no Polo Norte Vai de quando que você tá na neve E você é afrosa Vai de quando que você tá na neve Música A forma feia que você me respondia parecia um oceano E eu vou me dar mal É que eu não tenho aquela sandalinha da calzinha diferente E você é diferente até da diferença E de todas as bocas pra sua é outro nível Era pra bloquear, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Calma aí, balançando, balançando Era pra bloquear, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Calma aí, se vocês quiserem eu rendo tudo A forma feia que você me respondia parecia um oceano E eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente E você é diferente até da diferença E de todas as bocas pra sua é outro nível Era pra bloquear, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Calma aí, balançando, balançando Era pra bloquear, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Era pra bloquear, eu liguei Quem aí vai dar um pinhão de vida Logo com o Japãozinho, levante a mãozinha É fuga nos bota de bê Troca as rotas pras casinhas do mar Na Paraíba, Japãozinho, quem tô? Sou de Capena Grande, sou da Cachoeira Sou Paraíba, sou Nordestina Sou favela, desde pequeno, meu irmão Chama minha mãe Chama minha mãe Maravilhoso, cara minha mãe Arregado, dentro da Jardim, sou curingue Tu fomos muito alto, é com passeio Nós atividade menor de comunidade Se tenta pegar, eu vou pegar o seu primeiro Menino aqui na cinta e a cara é no peito Tu leva na vida desse jeito Mas respeito, nós é que tu vivo nos caminhos teus Desde que eu nasci, plus coxinha que eu sou Eu quero ser Foda-se aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo o que eu vivi Imagina o que eu vi Eu vi várias coisas lá na Cachoeira, meu irmão Vá, vá, para, se revoltar Com As rotas das casinhas do mar Na Paraíba, Japãozinho e Quindô E a metadeira do Japão Segura minha banda Vou dormir aqui, vida louca Tô de bonitão, vi do cacabuco Plantão na boca, o buco vai lhe curtir Fiquei na casinha, o salvei na novinha Cê trova com os coxinhas, eu falo que sou MC Eu coloquei, tabela do bem, trajado, eu busco com o rinque Eu fumo no alto, eu passei Nós é atividade menor de comunidade E se tenta pegar, eu vou pegar o seu rinque Eu te bloquei na sinta e agora é no P Tô levando a vida desse jeito, mais respeito Nós é que tô vendo nos caminhos três Desde que eu nasci, nos coxinha que sou E que se fuga, droga aqui, bota a cara aqui O cisne aguenta tudo que eu vivi, imagina o que eu vi Eu vi várias coisas nesse mundo, só do saco A desporta aqui, bota a troca, as roupas das casinhas no mar Na zona oeste sempre é nós que tô Balaçando, 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 minha medalha Tá, bota a cara aí, bota a cara aí Bota a cara aí, bota a católico Se prepare, porque a partir de agora vai começar o baile do Japãozinho Liga o flash do celular que a putainha começou, liga o flash do celular Só quem tá feliz, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha E joga a mão lá em cima, só quem tá feliz E vem com o Japãozinho, eu disse, eu disse, ei Só quem tá feliz, vem comigo fazer Ei, oh, ei, oh, ei, oh Pagodão, Poconete Vocês aí tão preparado pro carnaval Só de caça, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maluca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora, é mais respeito, amigo E puta que pariu, pega o gata rocha, o gato não é gata, é uma caca, é banana pra todo lado Meu gato botou o ovo, mas o gato não põe ovo, puta que pariu de novo Pega o gata rocha, o gato não é gata, é uma caca, é banana pra todo lado Você liga no papo reto Cheguei no sapatinho Dá um grito aí Quem fecha com o Japãozinho Vai começar o baile do Japão Oh, novinha, eu quero te ver Ei, no baile do Japão Mulheres assim, ó Oh, senta, 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 vai Senta, 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 vai As novinha solteira Dá um gritão pro plano Ai, que delícia Ai, que delícia Não olha pro lado, quem tá passando é o bom Sou eu bola de fogo, o calo tá de matar Vai ser na praia da barra, de uma moda eu vou Tu vai me enterrar na areia Tu vai me enterrar na areia Eu tô ficando atrás E aê, moca de pelo Eu vou tomar um tacacá Ai, ai Ai, que delícia Ai, que delícia Eu tô Eu tô Eu tô Pois se liga no papo reto, é o Japãozinho Presta atenção, é o Japãozinho Vem comigo assim, vem comigo assim Só quem é quebrada aí, levante a mãozinha lá em cima Quem ama a Paraíba, joga a mãozinha lá em cima Eu amo minha cachoeira, meu irmão Eu amo minha Paraíba, eu amo minha comunidade E eu quero ver geral comigo assim, ó Eu só quero é ser É ser feliz, feliz, feliz Onde eu nasci, é E poder me orgulhar Puta que pariu, meu gato botou um ovo Pois se liga no papo reto, na moral fica ligado Sem preconceito Dá um grito aí, quem tem amigo viado Eu cantei, pois tudo os corno agora vou falar de novo Dá um grito aí, só quem tem amigo viado Uhu Dei um abraço nesse cara aí pro beguinha Uhu A palavra foi Uhu É brincadeira, viu, pra barra? Ava manhã 75, o cara me abraçou aqui, lá ali no capítulo estrela Uhu É o Japãozinho Da cachoeira Eu sou da Paraíba Dá um grito aí, quem tem amigo, rapado E eu vou mandar-lhe um papo reto e falo com satisfação Trago um grito aí, a galera do Mengão Agora é sério, agora é sério E eu vou mandar-lhe um papo reto e falo com satisfação Trago um grito aí, quem tem Deus no coração Uma salva de palmas pra Jesus, porque ele é maravilhoso Amo você, mas dá pra ver que teu olhar deixe tudo E o coração não fala, fica não, até parece não te conhecer Só pra te ver, deitar pra léguas de salão Já fui em busca da felicidade E fazendo de tudo pra não te perder E eu bem queria que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão O que eu preciso eu acho em você E sabe que quando eu te vejo, fogo no desejo, que me dança o meu E eu quero provar do seu beijo, matar minha sede, ficar irmão caratinho E não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim O que você vai dar no vento e ele diz que você é sem saudade de mim O que você vai dar no vento e ele diz que você é sem saudade de mim E eu não consigo esquecer de você O que você vai dar no vento e ele diz que você é sem saudade de mim Ele tem sido muito difícil pra mim E já por que me deixou tão sozinho O menininha O meu amor A minha galerinha O meu amor Vai pra playboy Escrevei cartas, eu já escrevi E manda regada, eu já me amandei Quero morrer se você tiver outro O menininha O meu amor Eu disse moreninha Eu disse moreninha Vai galerinha O meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou Eu disse não voltar Se você beber A chama chama E se você só quis dar um castigo E já chegam Então pode voltar A rocha japonês da cachoeira Eu tô preparado pra fazer aquele forrozinho Dá o povo pra dançar na garradinha A minha paraíba O meu amor A minha galera O meu amor Bota mais um aí Arrocha essa foneia Sei que ainda é traída, mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Então estou mais louvendo E não é coisa de uma festa, mas não passa a rir A vida rira e faça, vem com brincadeira O amor deixa marcar E não dá pra pagar e eu sei Sei que ainda estou aqui pra viver de perdão Cabeça do dia, coração da mão Desejo pega no fogo E sem saber direito, aonde é melhor o que fazer Eu não me conto uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu quero ver vocês comigo, vocês comigo Assim, ó E de uma coisa eu fico sem essa, amor O meu é não, é não E de uma coisa eu fico sem essa, amor O meu é não, é não, é não, é não E de uma coisa eu fico sem essa, amor E de uma coisa eu fico sem essa, amor Contatos para show Oito, 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 oito Oito, 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 oito Tá na hora de mulher um escuro Bota mais um aí, bebê Oito, 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 oito Eu não estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te ver Eu sinto muito, eu sinto muito E eu sinto muito a sua falta Me dê mais um chance, eu quero te mostrar Arrocha, 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 arrocha Amor, você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração E meu coração tá em pedaço Vista, hein, chama, chama, aberta ali E volte, amor Eu não mereço esse castigo Tu pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Bota a volta Pela volta, volte, amor Eu sinto a falta do seu meio E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Já me chama, becabeira do Japão O homem que faz uma mulher sofrer Porque não tem capacidade de fazer a GP Em vez de você ficar pensando nele E o vez de você me beijando por ele Vem sem mim E chore por mim, liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele E não chore por ele Você lembra da companhia? Você lembra que eu há muito tempo te amo Não te amo Eu quero fazer vocês felizes E é paraíba todo dia Então vamos pegar o primeiro ali O destino a feliz será A felicidade Pra mim é você E pensa em mim Chore por mim, liga pra mim E a galera de Mamaguap Tira pração, a galera de João Pessoa É nóis Tira pra ele E não chore por ele Do Valentina do Brasil Alô, meu prefeito Alessandro Alessandro é brito Meu vice-partista Todos estamos juntos Dá várias gravações Gravando Eu sou japonês Eu sou japonês Pra todos os paredes E não chore por ele É de Ana, a favela Nós estamos sempre suaves E tem bebida À vontade E muita diversão Porque o grave Tá batendo E a rabeda balançando O couro tá comendo E a novinha Quebrando o marinho E vai no chão E vai no chão E vai no chão E vai no chão Ó, observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem uma longa ali quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, eu respeito a minha Tô, 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 tô Rezinha na favela, nós sempre subamos E tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E o pó tá quebrando, mamãe, mamãe Vai, 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 vai Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar o meu Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Pra relembrar o passado Um beijo na boca é coisa do passado A moda agora é Arto Lopes que fala Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Quem tá tomando um aí Levanta seu copinho Dá um gritão pra putzaria Meu irmão Jogê do Japão Jogê do Japão Jogê do Japão Jogê do Japão Hello, baby O que é que essa mulher quer comigo uma hora dessa? Hoje eu vou atender Papá, nunca deixarei de perrear Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E joguem seus braços pra trás Balança seu pescoço, o swing da batida Com o morto muito louco Não joga a bebida pra cima não, por favor Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Não joga pra cima não, que é pra não molhar as mulheres e as crianças Por favor Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Abraça, abraça teu amigo, abraça teu amigo Abraça teu amigo, abraça, abraça teu amigo Abraça teu amigo E fala pra ela assim Você está proibido de morrer, meu irmão? Só quem tá feliz aí Manda energia pro Japãozinho Vamos ver lá em cima Vamos ver lá em cima Te ama Tira, 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 tira Tira o pé do chão Um banho de chuva, um banho de chuva Alô, 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 minha blora aí Ai, 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 ai Pedi pra parar, parar Queria agradecer a vocês pelo carinho Queria dizer que chegou a nossa hora de ir embora Me perdoe pela agonia aqui, viu? A galera que estava aí meio estressada Mas é isso aí, festa é assim mesmo, viu? E quero parabenizar quem brincou na moral Quem dançou muito, quem curtiu Quem tomou cachaça e escutando Japãozinho Levanta a mozinha Breve, breve estarei junto com vocês de novo Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai Alô, alô, minha paraí E se quiser saber E pra um leite é portaria Vê na noite virarê Carro, barulho e som Vê na cheia de nove Vê na noite virarê É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa, ó Presta atenção, ó E se que... Aí eu vou fazer assim, ó E sabe por que que tu me tem? É porque É porque tu senta com a cadeira de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a cadeira de neném Me chama, 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 chama Hoje tem cama, sutra e eu não quero ir embora hoje E vai ter de fruta e fumaça na varanda hoje Chama, sai dele, é cabeludo Quem gostou do Japãozinho? Dá um gritão pra mim, meu irmão Joga a mãozinho Joga a mãozinho Joga, chama, chama Joga Pega a mãozinho Falando só pra abraçar Vim com os parceiros Vem ligar o pé jantar Onde é luz? Quem tem paris Mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem pontaria Vem na noite e vira-dia Arrumando a nova missão Vem na cheia de nove Vem na noite e vira-dia Chama, 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 abração Obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês do dia Caramba em Paris Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, passei no Rio Vem, me perguntaram Onde é o que tem país? Onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser Só pra acompanhar Onde é que vai ser o raiz Qualquer lugar é o lugar E se quiser saber pra onde Pra onde tem pontaria Vem na noite e vira-dia Carro, barulho, de samba Vem na cheia de nove Vem na noite e vira-dia É o Japãozinho, meus parceiros Vem, 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 vem Pra onde tem pontaria Vem na noite e vira-dia Vem na noite e vira-dia Voltado até samba Vem na cheia de nove E na noite e vira-dia É o Japãozinho, meus parceiros Vem, 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 vem Pra onde tem pontaria Eu tô na minha paraíra E a mãozinha da cachoeira Ei, Thiago, Thiago Abraçou, você vai na minha banda E a mãozinha, chama meu patrão Chama meu patrão E a mãozinha da cachoeira E a mãozinha da cachoeira E gostou aí, joga a mãozinha lá em cima e não gritando Que Deus abençoe, feliz ano novo Bora sim, bora minha banda Bora, bora minha banda Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de nada Valeu, 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 valeu Simbora minha paraíba Cheira no coração Para fazer nosso porrozinho Chama, menino E sem querer E o homem sem me apaixonar Por você, meu paraíba Por você E agora está sem eito Não posso, não posso, não vou lá Esse amor Que invadiu meu coração Por favor O mal falou Eu tô daquele jeito Que é mano, que é um cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se ninguém descer Nossa vogomina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero, eu quero Essa amor Eu vou te dar o que quiser Porque se ninguém descer Nossa vogomina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero essa amor E a pausa e vai buscar Muita paz Muita paz no coração Sem confusão Mil por cento amor Zero por cento ódio Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera se reúne no salão Ali virando o seu jeito de dançar Mil por cento e rebolar Sem parar Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera se reúne no salão Ali virando o seu jeito de dançar Mil por cento e rebolar Sem parar E eu E eu não Eu não Eu não Será que eu tenho chance Pra dançar com ela Pra timidez Não deixa eu encostar E eu vou Eu vou chamar Essa galega pra dançar E chama essa morena pra dançar E junto com o Japão vai rebolar Não deixa a galera perceber Não vai mais emissão Japãozinho do forró E aí E aí E aí Peguei na mão dessa menina Eu levei ela pro sal Ela falou o que? Vamos dançar o lavadão Eu peguei na mão dessa menina Eu levei ela pro sal Ela falou o que? Vamos dançar o lavadão Chama, 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 toque, 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 toque Toque que essa aí não tá com nada Eu disse toque pra nós E vamos dançar o lavadão Toque, 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 toque Toque que essa aí não tá com nada Toque, 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 toque Toque pra nós E vamos dançar o lavadão A rocha é meu barão Chama, 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 chama E com o copinho na cabeça Agarrado na mulher De dar aquele sarraga É isso aí rapaz Festa é alegria Vai falar tristeza, vai falar realidade Hoje é um dia de felicidade Hoje é um dia de felicidade E a mão se tem mais Vamos dançar o lavadão Toque, 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 toque É isso aí Quem gostou do meu forrozinho aí dá um gritinho Dá mais um pra restaurar e sofrer se apaixonar Eu não consigo entender o que mudou assim Eu gostava de você e você de mim E o real não é mais aquela mesma Cátia é linda que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de tiê tem que ser do meu jeito Oh é do meu jeito Oh é do meu jeito Oh é do meu jeito Oh não tem jeito não Oh é do meu jeito Oh não tem jeito não Para essa menina Alô, meu parque do povo Rámonos, paredão E como foi tão bom a gente se encontrar E eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Rocha, rocha E toda no seu corpo é minha reação Tem a sua boca, tem sabor de medo Seu sonho lindo que sonhei pra mim Chama, 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 chama E toda no seu corpo é minha reação Tem a sua boca, tem sabor de medo Seu sonho lindo que sonhei pra mim E vem me amar E vem pra mim Vem me amar E esquecer que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem me amar E vem pra mim Vem me amar E esquecer que esse amor não vai ter fim E você E você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E você é um sonho lindo que sonhei pra mim Bona, 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 bona Bona, 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 bona Alô, alô, minha paraíba, só quem tá feliz aí, dá um gritão pro Japãozinho, Japãozinho, Deus na praça, 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 Deus na pra É que tu me...